Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje vamos de mais um almoço barato em Rio Preto, só que no delivery ainda. Já tô aqui com meu iFood aberto e vamos juntos aqui procurar alguma opção de almoço para hoje que custe até 15 reais, mas se custar ainda menos que isso, melhor ainda. Lembrando que o nosso objetivo nunca é prejudicar nenhum estabelecimento, mas sim mostrar a nossa impressão e o que achamos do produto, beleza? Vamos lá procurar então. Bom, já achei uma aba aqui que me interessou, ó. Almoço a partir de 10 reais e entrega grátis. Espero que tenha alguma opção legal aqui pra gente. Será que tem como eu delimitar se eu quero por menor preço? Vamos ver os mais baratos aqui. Vou fazer o seguinte, vou escolher o mais barato que tiver aqui, beleza? Primeiro que aparecer aqui, pô, mas aí você acaba comigo? Comer um x-salada de almoço? Não, vamos pegar. Primeira comida mais barata que tiver aqui, comida assim, arroz, feijão, marmitex mini, aqui ó, não sei onde que é, qual que é o estabelecimento. Tempero de mãe, não sei qual é a avaliação do lugar, mas fala aqui ó, acompanha arroz, feijão, uma mistura e dois acompanhamentos. Frango empanado, cabotião refogada e banana frita. Tá bom já, né? Então acompanha arroz, feijão, vou pedir um filé empanado, cabotião e banana frita. Pronto. Certinho? 13 reais reais então, e vou finalizar aqui. Finalizado o nosso pedido então, vou esperar chegar e já mostro pra vocês, mas enquanto isso, vai dando uma curtida, se inscreve aí no canal e vamos esperar que eu tô com fome, hein? 13 reais a marmitinha, já foi cobrada aqui no cartão. Ih gente, eu falei que eu escolhi o mais barato que aparecesse aqui, mas eu não escolhi porque o mais barato era hambúrguer, coisa assim, ou prato infantil. Então eu peguei a primeira opção de marmita comum, mais barata. Chegou aqui nossa marmitinha, ó, ela é de tamanho pequeno, mas pra mim eu sei que é mais do que o suficiente. E agora em Rio Preto, estão vindo com lacre as marmitas, ó, não sei se de fato foi determinado que é obrigatório, mas eu tenho percebido essa mudança aí, de vir lacre nos alimentos, né? Por delivery. Então, vamos abrir aqui e tirar a primeira impressão dessa marmitinha que eu pedi. Ah, além do lacre tem um... um burete. Pera lá. Hum, olha. Gostei, viu? O cheiro tá muito bom. Ó, abóbora cabotiã enfolgada, banana frita e o franguinho empanado. Lembrando que saiu por 13 reais essa marmitinha. não veio salada, mas na descrição também não dizia, então já era de se esperar. Agora vamos provar pra ver se é bom, né? Eu acho que eu vou comer, gente, marmita style mesmo, que você aí que tá no trabalho, às vezes não tem um refeitório, um prato, então eu vou comer no estilo raiz mesmo. Só falta ouvir um garfo e faca, né? Talvez descartável, porque eu tô em casa, mas as pessoas que não estão, é... faltou essa opção e eu acho que não tinha como pedir também. Se tivesse, eu não ia pedir, lógico, mas é legal darem a opção. Mas tá bonito essa marmitona, hein? Marmitinha, né? Bom, gente, coloquei aqui a minha talbinha facilitadora aqui pra colocar as coisas e não derrubar tudo no sofá, mas, ó, aqui está a nossa marmitinha. Tá bem cheirosa. É... não enxerguei o feijão aqui, mas provavelmente ele tá aqui embaixo de tudo. E vamos começar aqui, então. Hum! Eu adoro abóbora cabotinha, gente. Eu não gostava de abóbora de nenhum tipo. E essa aqui foi uma das portas de entrada pra eu começar a gostar. É um trem barato. Nossa, muito gostoso. E... O nome do restaurante é Tempero de Mãe. Assim... Existem mães e mães, né? A minha, por exemplo, cozinha muito bem, mas ela não é muito assim, nossa, amo cozinhar, sabe? Até que nessa época de quarentena ela tem usado mais os dotes culinarísticos dela. Então, o nome Tempero de Mãe me deixou um pouco curiosa nesse sentido. Mas vamos provar aqui um pouquinho do arroz e feijão e veio de brinde aqui um pouquinho da abóbora. Não tem, assim, nenhum tempero pronunciado, mas você percebe que tá bem feitinho, fresquinho, bem quentinho, que é muito importante pra mim. Eu trouxe aqui uma pimentinha. Mas primeiro eu acho que é bom experimentar só a comida, né? Então vamos ver aqui o arroz e feijão puro sem abóbora. Não é medida. O arroz tá soltinho, não tá faltando sal, não tá faltando tempero. Eu acho que pra pratos assim quem pede marmita, quem pede esse tipo de prato, quer uma coisa simples. Então, assim, se você pegar muito às vezes no tempero, não é todo mundo que gosta. Você tem que agradar gregos e troianos, né? Então eu acho que tá 10. Bananinha, bom, é óbvio que ela não vai chegar crocante, nem no restaurante ela não chega crocante, né? Mas, gente, como combina, né? Com arroz e feijão. Hum! Eu amo o frango empamado. Mas só esse aqui, ó, já valeu pra mim. E toda vez que eu vejo a opção de pedir alguma coisa empanada, ou eu vejo no restaurante, eu pego. Porque outra é chato de fazer em casa. Eu amo cozinhar, e amo comer fritura. Mas fazer empanado em casa e fritar, eu não gosto. Porque é uma meleca que faz com ovo, com farinha. Depois você ainda tem que fazer a fritura. Então, assim, apesar de amar comer, é o tipo de coisa que eu prefiro pedir. Mas vamos ver agora aqui. Eu peguei faca ali, mas no fim... O franguinho veio um tamanho bom. Pelo menos eu considero um tamanho bom. Hum! Muito gostoso. Vou pegar aqui um veneninho pra beber, porque... Preciso de uma ajuda aqui pra não entrar lá no anel. Quem tá aí me assistindo e não sabe, eu fiz cirurgia bariátrica. Não me... Não... Me orgulho de estar bebendo refrigerante, tá? Mas o gás refrigerante me ajuda, porque eu tenho um anel na boca do estômago. Ó, tô falando bem chulamente, tá? Porque... Nem eu sei falar em termos técnicos, mas eu tenho um anel que serve justamente pra conter. Tem mania de não mastigar a comida. Na época que eu fiz essa cirurgia, eles colocavam esse anel, que é um anel de silicone, que ele serve pra afunilar a boca do meu estômago. Hoje em dia, eu acho que não se coloca mais, porque dá... Deu muito problema em pessoas que fizeram, né? O meu continua aqui. É... Como eu fiz a cirurgia já fazem 15 anos, ele continua aqui. Nunca deu problema além dos entalos que eu tenho. Então, o refrigerante não me orgulho, mas ele serve pra ajudar a desentupir. Uma água com gás? Não gosto de ar com gás. Mas vamos lá. Agora, então, vamos comer o bem bolado todo aqui. O franguinho tá super gostoso, temperadinho. Ele tá, assim, no ponto. Não chegou murcho, a banana chegou murcha, mas o frango, não. Chegou, assim, do jeito que tinha que estar. A gente sabe que as coisas que viajam, né, no delivery não vão chegar, às vezes, na sua melhor forma. Isso é normal, gente. A gente que pede delivery tem que ter isso em mente. Mas... Chegou aqui tudo muito bem. Peguei a faca à toa, porque eu tô aqui comendo em modo raiz, né? Gente, eu adorei. Comida simples. Não promete nada muito de exorbitante, mas entrega qualidade, que é o que a gente quer. E preço. E no meu caso aqui a entrega ainda foi grátis. Eu adorei. 13 reais a marmitinha. Foi a mais barata que eu encontrei. O restaurante se chama Tempero de Mãe. Depois eu vou fazer um post também lá no nosso Instagram. Acessa lá pra dar uma olhada, que eu vou fazer a resenha por lá também, na nossa hashtag Almoço Barato em Rio Preto. Mas olha, super aprovada. Esqueci até de tirar foto pro Instagram. Mas tudo bem. O único ponto que eu talvez destacaria aqui é a falta da saladinha, mas como eu já disse na descrição já não falava que vinha, então é o tipo de coisa que a gente já compra ciente. Porque a salada ajuda a dar uma molhada aqui no conjunto ou até a acidez dela. Eu gosto de comer salada junto com a comida. O feijão, por estar debaixo do arroz, ele também acaba dando uma secada. O arroz dá uma sugada nele, mas também não tem o que fazer, então não dá pra considerar um ponto negativo. É lógico que é algo que poderia melhorar pra mim, porque eu gosto de comida molhadinha, facilita pra comer, então isso acaba deixando um pouco mais seco. Mas não vou tomar isso como um ponto negativo, porque a marmita é assim mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou tomando ali junto, boto um molhinho, faz parte. Mas, de restante, gente, tá tudo muito gostoso. Eu sei que o melhor tempero também é a fome, eu tô com fome. Eu super recomendo. Vou deixar aí na descrição do vídeo onde você encontra, quer dizer, eu encontrei no iFood. Vou colocar o nome aí pra vocês procurarem também experimentarem. Eu adorei. Se você já experimentou, tiver sua opinião, fique à vontade pra comentar aqui no vídeo e se quiser também sugerir mais marmitinhas baratinhas pra gente fazer o almoço barato em Rio Preto. Lembrando que o preço é até R$15,00, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal, curte e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.